Agora a segunda coisa que é colocada dentro da arca Essa arca, lembra comigo, essa arca tinha um propiciatório A segunda coisa que é colocada dentro da arca vai chamar muita atenção Por quê? Porque são duas tábuas Aonde Deus falou o quê para Moisés? Essas tábuas Trazem o quê? As minhas leis O homem era um decado de Deus Agora o que chama atenção aqui, irmão? O porquê que Deus colocou, mandou colocar essas tábuas dentro da arca Chama atenção por quê? Ela é dividida em duas partes Fala o seu demônio, ela não era só uma, ela é dividida em duas Agora o que chama atenção aqui, você vai entender, vai guardar isso no seu coração Por quê duas? Porque a tábua da direita, olha pra cá A tábua da direita tinha um mandamento, cinco mandamentos Que era para o homem, para com Deus Cinco mandamentos A tábua da esquerda já era a tábua dizendo Esses outros cinco mandamentos Esses outros cinco mandamentos é o mandamento de você para com seu próximo Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Deus tá me dizendo, a responsabilidade está sobre você O número cinco representa não somente o número da responsabilidade Agora eu quero que você atende pra cá Levanta as suas mãos assim Cada um, você diz Conte quantos dedos tem na sua mão aí? Pois bem, esse número cinco representa responsabilidade Você vai ler e decorrer de toda a Bíblia O número cinco apresentando Louvado seja o nome do Senhor aí E você pergunta, mas o que isso tem a ver? Tem a ver com o seguinte, observe Louvado seja o nome do Senhor Nós como seres humanos, irmão Temos o quê? Cinco sentidos Quem tem cinco sentidos aí? Quais são os cinco sentidos que o homem tem? Quais são os cinco sentidos que o homem tem? Vamos lá? Visão Paladar Hã? Audição Olfato E tato Cinco Al E palavra Se você for entender um ser humano normal, ele tem isso Não é verdade? Porque ele tem um ser humano normal Uma pessoa que falta isso, ele está com problemas Ele perdeu o movimento, ele perdeu o equilíbrio Ele não está uma pessoa normal Mas todas as pessoas que tem as suas cinco funções Ele está dizendo Eu sou uma pessoa normal Eu sou uma pessoa que tem o quê? Responsabilidade Pois bem, o que isso quer dizer, irmão? Quer dizer que Deus vai estar chamando cada um individualmente com nossos atributos Ele deu em suas mãos Você tem cinco dentes Ele está dizendo, a responsabilidade é tua Sabe por quê? Porque ele vai dizer assim Eu vou requerer das tuas mãos o que tu tem feito para mim Olha na sua mão e diga assim O que eu tenho feito para Deus? Será que tua mão tem feito coisas que não tem agradado a Deus? Está dentro da arca Está servindo de quê? De testemunho Está dentro da arca Ele não está servindo aqui, pastor Para guardar como um baú? Não Aqui está representando o quê? Testemunho Então quer dizer Os teus cinco sentidos estão comprometidos Com o que está aqui dentro Os teus cinco sentidos estão comprometidos Com aquilo que está guardado ali Aí tem como dizer Eu não sabia Ah, eu não sabia Deus está dizendo Você vai prestar conta De todos os teus cinco sentidos Deus está dando essa oportunidade para o homem Para ele entender Os teus cinco sentidos estão diante de mim Estão guardados diante de mim Mas deixa eu te dizer uma coisa Vai chegar um dia Aonde eu vou prestar conta com cada um O que você tem feito com cada um deles O que você tem feito com cada um Que está diante da tua presença Tem pessoas que dizem assim Ah, eu estou usando a minha mão para fazer o bem Qual bem? Eu estou doando as minhas coisas Fazendo aquele jovem rico Jesus chegou para ele e disse assim Ei Você é rico Agora deixa eu dizer Eu vou fazer o que você está Falando alguma coisa contigo Mas ele já dizia assim Não senhor Mas eu já estou Eu estou dando Falando do meu Meus bens para as pessoas Ele diz Não, isso não é suficiente Isso não é suficiente Sabe por quê? Porque você está Com o seu coração Travado naquilo que você está vivendo Nos bens que você está A sua audição O seu paladar O seu tato O seu olfato Está gravado nisso É por isso que você Só faz um pouco Aquilo que é necessário Você já ouviu falar Aquela comissão chamada Criança Esperança As pessoas se reivindem e dizem assim Não Nós vamos fazer uma ação do mundo inteiro Nós vamos pegar recursos Eles estão dizendo Nós estamos fazendo um bom ato Mas isso não é suficiente Diante de Deus Deus não está olhando Para a boa atitude E aí